Esse rei acabou com a vida de mais de 10 milhões de pessoas. Ele acabou com a vida de mais gente do que Hitler. E praticamente ninguém fala sobre ele. Ele utilizou o que hoje é a República Democrática do Congo como a sua propriedade. Ele sequer pisou no país, mas decepava mãos de pessoas daquele país se produzisse menos. Além disso, ele teve sob o seu domínio o zoológico da África, que tinha mais de 200 pessoas em cativeiro para serem expostas como animais lá na Bélgica. Meu nome é Theoni Roche e eu tô falando do Rei Leopoldo II, que sim, teve em sua propriedade um território de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, que era maior do que o Amazonas. Nesse momento, as potências europeias tinham em sua mente o momento de fazer uma missão civilizatória na África. O fardo do homem branco. O que seria isso, Thawani? O fardo do homem branco seria justamente trazer para a África um continente que não era civilizado como o europeu. Todo o conhecimento europeu. Só que na realidade, o que foi feito foram diversas explorações de pessoas do território e fazendo com que hoje, até hoje, diversas guerras civis eclodissem no continente. Leopoldo fez uma conferência internacional de geografia em Bruxelas. E qual era o intuito dele? O intuito era convencer os membros que estavam ali que ele merecia estar no território do Congo. Isso porque ele levaria uma missão filantrópica e também civilizatória para aquele país. Que até então não era um país, era sim um território de 2 milhões de quilômetros quadrados. Certo? Aquela conversinha realmente funcionou. E ele recebeu o domínio do território. Mas foi a Bélgica que recebeu esse domínio? Não. Foi o próprio Leopoldo. Ele fundou uma empresa para explorar o território. E aquilo que seria uma missão filantrópica, uma missão humanitária, se tornou em um dos maiores genocídios da história. Assim que ele conseguiu o domínio do território, ele levou um pesquisador chamado Henry Stalin para explorar o território e justamente fazer duas coisas. A primeira coisa seria ver em qual lugar do território tinha mais, ó, lucro. Tinha mais marfim, tinha mais borracha, tinha mais minérios. E ali sim saber aonde seria explorado. E a segunda missão era fazer relações com líderes tribais lá do território para que houvesse um maior aceite quando a exploração efetivamente fosse ocorrer. Depois de todo esse estudo, começou efetivamente a exploração. A mão de obra utilizada era uma mão de obra escravizada. Ai, Tawani, mas como assim? Pessoas que falam que foi a força, pessoas que falam que foi escravizado. Gente, eles eram obrigados a trabalhar e se não batessem a cota diária, o que aconteceria? Eles poderiam ter os membros amputados. Literalmente. Pernas, braços, mãos, orelhas. Se você se deparar com as fotos, que existem fotos claras com pessoas sem as mãos, são pessoas que não bateram a meta. Além disso, tinha diversas outras explorações e violências, como abusos sexuais, outros cortes, queimar aldeias inteiras e acabar com a vida de 100, 50, 100 pessoas da aldeia para mostrar realmente o que aconteceria se eles não batessem a cota diária. A exploração era de borracha, principalmente, porque estávamos no momento de crescimento do automóvel. A pequena, o início da popularização do automóvel lá na Europa. Além disso, marfim. Da onde vem o marfim? Dos elefantes. Então, isso também era explorado. A mão de obra era mão de obra congolesa. Sem contar vários minérios que também eram explorados. Crianças também não eram poupadas, tá? Muitas vezes, quando a aldeia não conseguia bater a cota diária, uma criança era sacrificada, simplesmente, esquartejada. E tem uma foto muito triste, que é a foto de um pai olhando pedaços da sua filha, que foi esquartejada, porque a aldeia fez algo que não deveria fazer. Muitas crianças órfãs também eram colocadas para irem ao exército, ao ser formado no exército, que existia naquele país. 50% das pessoas, das crianças, que iam para esses treinamentos, faleciam. Leopoldo nunca, sequer, pisou na África. Mas ele tinha aqui vários comandantes que tinham a função justamente de fazer a gestão disso tudo com a maior violência possível. E recebiam muito bem para isso, diferente das pessoas que efetivamente trabalhavam. Antes de isso tudo acontecer, quem tinha o domínio da região era Portugal. Tanto que aqui no Brasil, quando existia a escravidão, grande parte, da média, 40% dos escravizados que vieram aqui para o Brasil, ou eram de Angola, ou eram do Congo. Ou seja, Portugal tinha uma grande força. Estamos falando ali do século XIX. Para não gerar uma briga entre os países Bélgica e Portugal, ocorreu, dentre outros vários motivos, a Conferência de Berlim, que nada mais era do que a Partilha da África. Portugal ficou com um lado do Rio e a Bélgica ficou com o outro lado. Eu não sei se você sabe, mas o território hoje nós temos que é o 11º maior país do mundo. E com toda essa exploração no qual o rei ficou sobre o seu domínio, o território ficou no comando de Leopoldo por 15 anos. E nesses 15 anos, teve uma média de 10 milhões de mortes, além de 1 bilhão de faturamento enviado direto para a conta desse rei. Com o tempo, a Europa começou a saber o que ocorria nos Estados Livres do Congo, como era o nome desse território do Leopoldo II. E aí, as denúncias começaram a aumentar cada vez mais. Uma das pessoas que expôs o que ocorria lá era Edmund Murrell, um jornalista britânico que expôs para toda a Europa o que ocorreu ali por anos. E com a pressão, em 1908, o parlamento belga obrigou o Leopoldo II a abrir mão desse território para ser território da Bélgica, chamando então de Congo Belga. A exploração do povo ainda existiu por muito tempo. A diferença é que, apesar deles continuarem ainda com várias crueldades, o povo começou a se unir e ter maior resistência. E foram 50 anos de domínio belga do território. Até que, finalmente, em 1960, eles deram a independência para o Congo. Após a independência, o país passou a ter o nome de Zaire e teve 30 anos de ditadura militar. Em 97, acabou a ditadura e se tornou República Democrática do Congo. Uma democracia frágil, uma democracia que poderia ruir a qualquer momento e cheia de conflitos internos. Uma guerra civil eclodiu e, assim, não existe o fim dela de fato até hoje. Para você ter uma ideia, nessa guerra civil teve mais de 6 milhões de mortes. Ou seja, naqueles 10 milhões de mortes, lá no domínio de Leopoldo, com mais 6 milhões dessa guerra que foi consequência desse domínio que o país sofreu feito por um outro país. Hoje em dia, é um dos países mais pobres do mundo. do mundo inteiro. E sim, eu estou falando do mesmo país que era riquíssimo em borracha, riquíssimo em minérios, riquíssimo em marfim, riquíssimo em tudo que é riquíssimo. A figura de Leopoldo, quando ele era rei, não era uma figura super popular, ele não era tido como um herói, ele era tido como um restaurador, até porque, pelo tanto de dinheiro que ele fez, ele conseguia efetivamente restaurar a cidade, ter bastantes construções feitas por ele. Mas quando entra a Primeira Guerra Mundial, o sucessor dele pensa, bom, nós somos um país pequenininho, eles podem achar que nós não temos força para combater e simplesmente a gente pode perder o nosso território. O que eu vou fazer? Ele começou ainda a usar, a colocar como um herói a figura de Leopoldo, construindo várias estátuas e histórias sobre o rei, justamente para mostrar o passado próspero que o país teve. Até pouco tempo atrás, o que aconteceu no Congo Belga, o que aconteceu, feito por Leopoldo II, estava sob sombras. Pouco se falava, nada se sabia, mas tudo mudou com a questão do George Floyd, sim, lá nos Estados Unidos. A partir disso, houve uma onda gigantesca de manifestações antirracistas e a Bélgica também não ficou para trás. Até então, tinham várias construções, várias estátuas feitas em homenagem a esse rei, que foram depredadas, que foram derrubadas e grande parte delas hoje já não estão mais vigentes no país. E até hoje, ainda é sinônimo de discussão quando falamos sobre isso, porque apesar da Bélgica já ter se desculpado com o Congo, muita gente acha que não foi o suficiente, que tudo que foi retirado de lá tem que ser devolvido à arte, às esculturas e até mesmo dinheiro e vai ficar sempre nessa discussão. O importante é, cada vez mais, a gente tem que falar do que foi feito com a África. Quando nós falamos, nossa, a África só tem pobreza, África é horrível, África é isso, África é aquilo outro, já é um problema porque a gente coloca como se fosse um país, como se fosse um estado, mas na verdade é um continente gigantesco, que sim, tem lugares muito pobres e tem lugares muito ricos também porque, é um continente. É a mesma coisa que falar que toda a América Latina é pobre, toda a América Latina é uma ditadura, enfim, isso é errado. A África, infelizmente, teve muitos pontos destruídos justamente nesse período, nesse período que houve o imperialismo feito no continente, no qual houve a exploração, houve a quebra tribal, a quebra de organizações que existiam no território, unificou tudo e deixou ali, deixou as brigas ocorrerem, deixou os conflitos ocorrerem, as guerras civis ocorrerem, sem nenhuma restauração. Então, obviamente, terão vários conflitos justamente por isso. Mas não quero dizer que é um continente pobre, que é um continente ruim, muito pelo contrário. A gente tem que aprender cada vez mais sobre a história de África e também aprender sobre o que existe de bom e incrível lá, porque tem muita coisa. Se vocês quiserem uma série sobre as belezas de África, comenta aqui embaixo que eu posso trazer no futuro pra vocês. Obrigada por ter visto até aqui, se inscreva no canal e apoie o canal no apoia.se barra proibidão da loucuras. Te espero lá. Obrigada. Tchau.